Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Kiara, tá na hora do papá! Ainda bem que já acabou a Lelybug, vou papar! O que será que tem de gostoso pra papar hoje? Papinha de blueberry, é uma das papinhas que a Kiara mais gosta. Vou colocar tudinho, porque não tem tanta papinha assim. Que a Kiara também não come muito, ela come normal. Mamãezinha, eu tô chegando aqui na mesa, cadê você, mamãezinha? Ai, que dificuldade pra subir nessa mesa! Pronto, Kiara, mamãe chegou. Vamos colocar esse babadorzinho aqui pra você não sujar sua roupinha. É, mamãe, pra não sujar? Isso mesmo, e você ainda vai ficar bonita. Pronto! Deixa a mamãe preparar aqui sua mesinha. Olha aqui a sua papinha de blueberry. Eu fiz também um suquinho de uva pra Kiara, que ela adora suquinho de uva. Nossa, mas esse papá tá muito celoso! Vamos comendo tudinho, Kiara. Pode deixar, mamãe, que eu vou papar tudo. Toma. Hum, que gostoso, mamãe! Gostou, Kiara? Vamos papar mais, então. Hum, 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 dói papinha, mamãe. Eu sei, vocês são as irmãs, né? Hum, hum, dói papinha. Toma, Kiara, só um pouquinho do suco, tá, pô, mamãe? Hum, hum, que suco gostoso, mamãe. Hum, hum, dói papinha. Essa é a última. Hum, muito bem. Você comeu tudinho, minha princesa. Também o papá tava muito gostoso. A minha mamãe faz um papá muito bom. Ei, você aí? Você queria provar o papá da minha mãe que lia? Se você que lia, quer vir aqui pra mim saber? Vamos limpar essa boquinha agora, Kiara, que tá com a boquinha toda suja. Vamos limpar essa boquinha. Porque você já acabou de papar. Então temos que limpar a boca pra não dar sujeirinha nos dentes, né, Kiara? E xuxi, mamãe, também cova a dente, né? Isso, verdade. Vamos tirar o avental. Viu? Nem sujou sua roupinha. Então um dia a pincheja virou chapo. E o chapo virou pincheja. E o rei do castelo ficou cheio de chapo e pincheja. Kiara, o que você tá fazendo, Kiara? Eu tô lendo uma historinha, mamãe. Mas, Kiara, você não sabe ler. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver essa historinha, Kiara. Mas esse aqui é o livrinho de adesivos. E aqui não tem nada escrito. É só um bloquinho, Kiara. Ué, mamãe, eu tava ventando da minha imaginação. Ah, da sua imaginação, essa minha princesa Kiara é muito fofa. Cosquinha, cosquinha. Cosquinha, ela é minha princesa Kiara. Você quer que a mamãe pare? Não, não, não. Eu quero que a mamãe continue. Então toma mais cosquinha. Eu adoro cosquinha. E você aí? Você gosta de cosquinha? Cosquinha no pé é muito bom. Cosquinha no chuvaco dá pra rir de montão. E a cosquinha no barrigão, aí que eu rio de montão. E tem a cosquinha aqui no pescoxinho. Aonde? Aqui, Kiara. Ai, ai, como eu adorei a minha rotina da tarde. E você aí? Você é novo aqui no canal? Isso mesmo, você também que adora cosquinha. Não esquece de se inscrever pra ver tudo de legal que a gente faz. E dá o nosso like, porque minha irmã, a Amandinha, olha, não fala pra ninguém. Magela, adora um like, um beijo e até o próximo vídeo. Amém! Amém!